Show de decoração e acabamento das lojas e home centers Brightal. Azulejo Insefra impressão em HD, 14,90 m². Azulejo Eliane extra diamante branco acetinado, 59,90 m². Lavadora roupa consul 10 quilos, 1.099 reais em 12 vezes de 109,90. Toda linha de pisos e revestimentos em 10 vezes sem juros. Vem até uma de nossas lojas e aproveite para conhecer o programa de relacionamento sempre mais Brightal. Vem até uma de nossas lojas.